Música Vai, vai Vai, vai A minha sentição E passei Justiça, não mostrei Aos teus mãos Dinamitar Com o banho De bobagem De navegar O par Na tranquilidade Com que o meu coração façam a revolução Estatuado nas ondas do mar O som de mundo é quase o futuro E deve despertar Esquentar em cada frequência Um espaço grande dessa decadência Canções de guerra, quem sabe canções no mar Canções de amor, alguém vai ligar Toque o meu coração Façam a revolução Desfaz o ar O rádio Milhões de grãos É quase um reclusão E vai me desfaz Rapaz, são os dois amigas Não é a Vanessa É uma das que mais acompanha o curso desse trabalho A outra é essa amiga, Cleide Também acompanha o JTC Duas amigas da gente Bora merda, gira, gira Caralho Daqui a pouquinho o Francisco Lep Magna presença aqui O que é que é o JTC? Vamos aqui Olha o JTC Vou ficar aqui ó Vou ficar aqui ó Vou ficar aqui ó Vou ficar aqui ó Daqui a pouco é de volta Portal JTC 24 horas com você